Música 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 Só que não, é aquele stick meu mano Porque você faz PR na improvisação Você quer falar de estética, não fala disso Fala minha giva todo dia improviso Tá ligado que eu deixo boas energias Na mente dos demitivos nos lugares onde eu fijo porra Daora, tá ligado nessa vida Só que meu procede é diferente Por isso que eu te mostro agora Na minha rima que eu sou mais inteligente Você deixa a energia aonde pisa Então faz favor e não se esqueça Não deixa a energia aonde pisa Vou deixar marca na tua cabeça Marca na minha cabeça, tá tranquilo? Yeah, pode esquecer, pode pá Porque você tá sendo recuperado Porque se eu não ler o seu bloco de nota Você bate dentro do celular, pô Você tem que decorar pra tentar consumir MC, NERG, que eu explico Mano, tá ligado que você não vai conseguir Sua equipe de mim Pelo contrário que eu sou antiga Quando eu faço minha improvisação Meu bloco de nota é o meu caderno E o de o dinheiro embaixo do colchão E agora você se mancou Até porque a Lili é ligeira E eu não confio no banco No banco, tranquilão E na rima é sempre assim No colchão, o mesmo salão Você tá roubando o Ibão Marcelin Aí, olha que você não Se compara a ele, se não compara a mim Eu não comparo a você Porque você fez o beat para as papas Pelo contrário, você tá ligado Você pega agora e analisa A diferença é que eu roubo a cena Você no máximo vem pra roubar a brisa Não tô te entendendo Você é chato pra caralho de batalhar Parece muita coisa no vídeo do YouTube Mas na minha frente não veio nada me demonstrar No YouTube, você tá vendo a mim Que eles fiquem, eu sou um bom MC Poxa, a liberdade do cantor Infelizmente, o Lili A gente fica brossa Mas tranquilo, sem mamas Essa é sua ou é nossa? A aba Essa é sua ou é nossa? Essa é sua ou é nossa? Não tô pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi Lili Família Peguei a visão, Lili pela plateia Eu vou passar a visãozinha Que eu girado em 3, 2, 1 Gino a 0 Aê Mais de 10 pessoas na praça Já que vocês bateram palma pro MC Pro outro MC vocês tem que emanar energia Se ligou, mano? Isso é a maior porta de desmerecimento no bagulho Nós tá aqui dando a vida Os caras tão aqui dando a vida Assim, ligou? Aí, isso é só essa visão Bora aqui, meu pai Segundo aonde é aquele espírito Pode melhorar Aê, licença pra chegar com o Eliseu Bota a mão pra cima, mano Pra batalha ser foda, sabe? Aquela energia Daquele jeito Aê, eu tava chegando a vibe hoje murcha, mano Que isso? A porra é o Eliseu Cadê o grito? Cadê a vibe, caralho? E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E veio o Lou Fake Lou Fake Lou Fake Lou Fake Lou E quem não nasceu, não nasceu, não nasceu E quem não nasceu, não nasceu Tranquilão, naquele espírito que sabe que versos eu converso Converso nos packs, ex-packs Oh, você pode olhar a forma que eu faço, track Ai, ela olha pra baixo e não me encara Não preciso que me encare porque eu tô tranquilo Não é minha gima, eu não é meu cordel Oh, poemas e afins Minhas poesias e minhas gimas são tudo bênção dos céus Sabe como eu faço, cara? É tudo na hora Só minha presença, eu não uso papel Mas se eu usasse, ai, compraria você e não o anel Não preciso de papel Eu gosto de cintrear a energia quando eu pego aqui pra fazer tri Nem sempre eu gosto da competição e nem desse clima Agora de outro eu diminuí Até porque eu acho chatão Esses papo repetido e esses trocadilho com lili A liberdade de hoje não veio pra cantar Ela veio pra falar a verdade que cê nunca ouvi É aquele adeus que eu te encarasse Só que de verdade eu não encaro E também não admiro a sua pose de covarde Até porque nessa eu te falo É muito fácil você vir e me encarar Só que na verdade você é uma mala sem alça E no meu porta-mala hoje você vai parar Jamais, jamais pararão gírio porque ele é sem limite Pra trás, pra trás Eu não sou covarde Covardia é o que cê tá fazendo com beat, pô Mas aí, tranquilidade Eu não sou um cão Mas coragem, pô Constaço, sei lá qual é o nome da coroa Que rima com mais covarde Da hora, nó Só que eu vou te mostrando agora o poder e o peso dos ancestrais Com certeza eu tô mastigando beat, tô batendo tanto neles Só que em você eu tô batendo mais Não tô entendendo por que cê tá com xiliste Se é debochado, você não é esforçado Se cê quer rimar, então demonstra o apetite Se a fome é minha Cara, não tô entendendo você Cê apanhou o primeiro round Agora fala que bateu e cê tá perdendo a linha Pô Mudando a fase, feito a lua Eu não mudo, eu sou o sol Não olha a minha postura, olha a sua E na linha, eu sempre faço cerol Realmente, eu tava perdendo Mas eu não aceitei e por isso nós se inova Digo que eu tava perdendo e eu não aceitei Isso até vê que eu não é perdi pra ontem Que nem se esforça, essa que é a parada Por isso que eu te mostro que de você cê não vale um torço Pelo menos eu tô me esforçando Se cê quer amar essa porra, então faz valer o esforço O esforço que eu trago O esforço A louça que eu já lavei, ô moça Se errar na linha, cê perde na forca Mais força, pô Cê não sabe como que é Cê tá representando as mulher Eu sei como que a luta é E nem um mané, nem um mané Da hora, da hora, nossa cê queria um prêmio Não é da batalha que cê tem que ser campeão Eu lavei a louça, caralho E por isso mesmo que cê queria gratificar a ação Não tô entendendo, qual que é seu papel Cê tá ligado mesmo e vê se não perde a linha Pega na bucha e vê se lava a sua louça Antes de falar que a MC quer ganhar folhinha Barulho pra essa batalha, família Descerou 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 Peguei a visão de vocês Meus jirento em 3,1ietô Descerou Não No boom metal trap o bagulho evolui, marca esse cara no rio No boom metal trap o bagulho evolui, marca esse cara no rio Vem, 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 só pra quem tem flor O estilo azul é o melhor que temos, sabe que esse é o meu terreno Ele vem de São Paulo igual elefante e perante a mim fica pequeno Aí, esse é teu bloco, não perde o foco, essa porra aqui não é carnaval Corre com a roupa, eu nem tiro foto, sabe que hoje eu tô estilo animal Não é ele, cê não tá rimando agora com homem Primeiro cê quis zoar meu vulgo e agora cê nem acerta o pronome Tá ligado nessa fita, eu queria ser igual Oxum e Teaca Maria Mas eu entendi que eu sou igual o Yansan Quando eu rimo é tempestade e ventania Tempestade e ventania Tá de deboche? A rua era selvageria A mata é de Oxóss Aí, quando a gente tenta comigo Eu digo que é nós É ele, ela ou elas Lili, todos pra nós Essa aqui é a diferença, por isso que eu honro da minha palavra Não tem tranca rua que bate comigo Porque meu hongum abre na machadada Essa aqui é a caminhada, cê tá ligado? Por isso que eu não temo Até porque que eu tô de calo Mas eu conheço muito bem qual é o terreno Eu não entendi Você mente como respira Oh yes Cê é MC Valeu pra dia ou cê é a palma gira? Vai, vai chegar aqui Fala que a verdade que conta é mentira Fala que a mentira é verdade Querer contra a mente de quem tem coragem Eu não sou mentirosa Até porque eu não sou da sua laia Eu sou MC da batalha da sete Se cê não aguentou então pegue e saia Veja agora como tô aqui Tá ligado Maria Mulamo? Até porque eu sou filha da rua Cê é hip hop e tô em todo canto Em todo canto Em toda rima Em todo flow Toda palavra Eu não quero ser o mais malandro Mas você parou nessa te cruzilhada E eu vivei como que cê tava Na espinha Na esquina E tocava A ideia Todas as palavras Todas as rimas Por isso sua rima pra mim é debochada E no final ela é só um fiasco Eu te ensinei a diferença agora Da malandragem pro menino mimado Essa aqui é ela Por isso agora você vai na fé Toma a sua vez Abaixa a cabeça E pede desculpa pros dentes Muito barulho pra essa batalha familiar Gritou pra um não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi gine familiar Barulho só pra quem achou que foi gine familiar Lili pela plateia meu jurado inteiro Lili pra próxima Tchau